A vida passa tão de repente O que a gente não sente A brisa do mar, o vento a soprar E o brilho refletindo o lular Aquele lindo dia de sol Iluminou o escuro do céu Pois a tempestade que caiu Levou meu barco de papel Viva a vida como ela é E seja o que Deus quiser Não existe a paz sem o amor Não tem perda que não tenha dor Não tem perda que não tenha dor E se estiver me ouvindo Me acompanhe para onde for Vou te levar comigo Para o mundo perfeito Aquele mundo lindo Viva a vida como ela é E seja o que Deus quiser Não existe a paz sem o amor Não tem perda que não tenha dor Não tem perda que não tenha dor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No tem perda que não tenha dor